Ei, agora eu vou mostrar as coisas mais deliciosas da França, os produtos típicos que eu amo, que eu mais gosto. A França é a comida e eu amo trazer um pouco da França comigo. Então, se você também gosta de comer coisas deliciosas e conhecer os produtos típicos, vem comigo. Eu sou a professora Vanessa, do França Mon Amour. Esse é o terceiro vídeo em que eu mostro os produtos que eu trouxe da França, depois de quase um mês viajando por quase 20 cidades. O primeiro foi sobre roupas, o segundo cosméticos e esse comida, eu acho que é o meu favorito. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se e dê um like nesse vídeo. Vou começar por essa marca que eu adoro, Reflet de France. É uma marca do Carrefour para produtos locais. Então, nessa marca você vai ver os produtos típicos da Bretanha, da Normandia, da Provença, da Alsácia. É muito interessante, eu adoro. Dois sais desse daqui. Célio de Guéronda. Guéronda, uma cidade perto de Nantes, em que eu estive. Acompanha aqui no canal que eu vou mostrar essa cidade maravilhosa. Uma das maiores da França e mais verdes da Europa. E Tati, eu trouxe um para você, viu? Minha amiga Tati. Eu não lembro exatamente o preço de cada um, porque eu fui comprando aos poucos. Mas eu vou deixar na descrição o link para o site do Carrefour, que praticamente foi tudo comprado no Carrefour. Ou no Casino. E lá você consegue ver o preço de tudo. Vai ficar impressionado como o supermercado na França é mais barato que no Brasil. Então, dessa mesma marca, Pastille de Vichy. Você pode comprar pelo Reflet de França, R$ 1,30. Ou na embalagem original da fábrica Vichy. Que, aliás, eu estudei nessa cidade, Vichy. Fiz um vídeo incrível sobre ela. Assista. Esse daqui R$ 1,69 e essa R$ 1,30. Gente, eu dei cinco pacotes de Pastille de Vichy. Que eu vou dar de presente. Nougat. Né? Esse... Como que chama? Esqueci o nome desse docinho aqui. É um produto caro, né? Esse Nougat, ele é com nozes e lavanda. Comprei em Sarla, no maior mercado da Europa. E foi 15 euros. Esse aqui eu acho que enfiaram a faca. Vocês estão gostando desse vídeo? Então deixa um like pra mim. Uma coisa que eu adoro trazer da França são os chás. Acho que no Brasil a gente é muito carente de bons chás. E quando tem é muito caro. E lá por 2 euros, pouquinho, você compra chás orgânicos de ótima qualidade. Sem aromatizante, sem conservador. Um produto que eu adoro. Na verdade ele é belga, mas na França encontra-se facilmente. É o Speculose. Parece um biscoito de maisena. Gente, é bom demais. Ele é com canela, crocantezinho. Ridículo. 1 euro e pouquinho. Acho que 1,30. E ainda dessa mesma marca, Lotus. Gente, olha isso aqui. Chocolate Coulouse. Coberto com chocolate. 2 euros e pouco. Ó, quem quiser vir aqui em casa, tomar um café, comer esses biscoitinhos, pode vir, viu? Chocolate. Lindite, baratíssimo. É barato assim, comparando com o preço do Brasil, né? Então eu comprei tudo isso aqui de Lindite. Entre 1,30 e o mais caro talvez 3 e pouquinho. Isso aqui, ai, é dos deuses, né? Framboesa com chocolate meio amargo. 2 euros e pouco. Nem sei se no Brasil tem, nunca vi. Esse Latelier. Nossa, eu acho um dos chocolates mais deliciosos do mundo. Esse é um dos mais caros. É quase 4 euros. É, esse aqui, diz que é típico da Bretanha. Não sei exatamente o que ele tem. Comprei na Bretanha. Mas foi no Carrefour também. Esse aqui foi naquela loja La Cure Gourmonde. É uma loja mais carinha, né? Acho que foi 5 euros. A loja é maravilhosa. E esse aqui também no Carrefour. Um orgânico sustentável. E ainda na Cure Gourmonde, comprei o... Eu fui na sede dela. E hoje significa Lieu Unique. A fábrica onde se produzia esse Lü. Esse Lieu Unique, né? Que era onde se faziam os biscoitos. Agora é um lugar pra espetáculos, dança, música e também de convivência. É um lugar bem bonito. Com uma vista bonita lá em Nantes. Eu vou fazer um vídeo sobre Nantes e vou contar tudo pra vocês. Então, esse daqui é um especuloso especial. Se chama Bastogne Côte d'Or. Mas eles são uns quadradinhos. É bom quando vou servir o café. Esses dois do Dutch Free de Paris. Maxime's, né? Que eu gosto porque era o restaurante favorito do meu amado Santos do Morro. Bom, esse aqui foi R$6,90. E esse Ferreiro Rocher que eu não conhecia foi R$16,90. Ah, e a Madeleine. Foi menos de R$3,00 esse pacote. E é Madeleine com chocolate. Isso aqui eu comprei em conhaque. E é chocolate com conhaque. O produto mais típico de Bordeaux, depois dos vinhos e Vida Mon, é o canelê. Aliás, o canelê, ele foi criado porque usava-se a clara do ovo pra impermeabilizar, pra lubrificar. Não sei bem como era esse uso, mas nos barris sobrava muita gema de ovo. E aí resolveram fazer um doce. E aí colocaram rum e fizeram o canelê. Na Bretanha, eu fui pra uma cidade, uma cidade portuária, que foi desenvolvida em torno da pesca da sardinha. E dizem que são as melhores do mundo. Então eu comprei um monte de sardinha, anchova, mula, salmão. Ainda em Duarnonet, no Carrefour, eu comprei essa noix de Saint-Jacques, a vieira de Saint-Jacques. Conchinha, conchinha de Saint-Jacques, que é o símbolo dos peregrinos que fazem a peregrinação da caminhada de Saint-Jacques de Compostela. Mas esses produtos, é tudo em torno de 3 e 5 euros. Você encontra também no Carrefour, no Casino. E eu fui pra cidade, capital do Foie Gras. Os franceses têm o hábito de comer nas festas de fim de ano, sobretudo. E eu só como quando vou pra lá, então não tô pecando tanto. E aí eu comprei o bloco do Foie Gras, é o de melhor qualidade. Esse aqui, que é o patê. E lá também é a capital das trufas. Dizem que são as melhores trufas do mundo. Isso aqui é riette. Riette é como esse patêzinho, né, com pedacinhos, né. Pure canard, puro pato. Do ar, de ganso. Poulet fermier, então de frango caipira, na fazenda. Ou basilica, com anjericão. E de porco. E esse aqui, uma mistura de mostarda. Vários tipos de mostarda. Esse aqui é o sal, sel fou. Sal louco, que é com coentro, páprica, pimenta e pimentão. E esse aqui, o sel de guirronda, com tomate, alho e salsinha. E não poderia faltar saucisson. Ai, gente, nossa. Ai, que cheiro bom. E essa orgânica. Esse aqui foi o mais caro, foi 12 euros. Os outros foram 9,50 e 10,50. Na Bretanha ainda, eles têm um docinho, um caramelo delicioso. E aí vem nessa latinha aqui, na Tourist on Bretagne. Pra dizer, né, que na Bretanha só chove. Mas olha, Bordeaux é pior que a Bretanha, viu. Vou te falar. Ah, três balas de conhaque, que me deram num chateau de conhaque. Eu esqueci de gravar os queijos, porque assim que eu cheguei, eu coloquei tudo na geladeira. E agora eles não existem mais, né. Já comi tudo. Então, vou mostrar aqui um videozinho que eu fiz no supermercado. E vocês gostam de trazer comida quando viajam? Merci beaucoup. À la prochaine. Tchau, tchau.